Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo Todo mundo anda um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega e no outro Um dia a gente chega e no outro vai embora É preciso amor É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz